O professor Cavaco Silva falava ontem num evento partidário, portanto na sua qualidade de militante partidário, e o professor Cavaco Silva é um homem que é um profundo conhecedor dos ciclos económicos e, portanto, percebe bem qual é a dinâmica em que estamos neste momento na economia portuguesa. Felizmente a economia portuguesa está a dar a volta às grandes dificuldades que teve que enfrentar com a pandemia, com o início da guerra, com a inflação, e, portanto, foi alimentar aquele fornezinho em que a direita portuguesa agora está de querer criar o mais rapidamente possível uma crise política artificial de forma a não dar tempo a que os portugueses sintam, como têm direito a sentir plenamente, os benefícios desta recuperação económica. Só uma crise política hoje poderia interromper esta dinâmica de bom crescimento, de termos o emprego em máximo históricos, de termos o equilíbrio externo já com salto positivo neste trimestre, dos rendimentos começarem a melhorar, da inflação estar a baixar e, por isso, a explicação deste frenesim com que a direita anda de querer criar uma crise política artificial. E é nesse quadro que eu vejo as declarações de alguém que foi, de facto, Presidente da República, mas que, antes, resolveu despir o fato institucional próprio que muitas vezes nos habitua, que todos nos respeitamos como estadistas, para vestir a t-shirt de militante partidário e fazer um discurso inflamado para animar as suas hostes partidárias. Mas acho que aquilo que me cabe a mim, obviamente, não é cuidar dos interesses partidários da direita portuguesa, é cuidar do interesse nacional e garantir que os portugueses irão beneficiar das políticas que têm vindo a ser seguidas, prosseguidas, que têm permitido a economia estar a recuperar.